Bom dia, bem-vindo, bem-vinda, obrigada pela sua presença. O nosso assunto hoje vai ser pontos nas mãos para tratar o corpo todo, tá? Então, a gente vai pegar a técnica do Finger Yoga, que é uma técnica maravilhosa do Oriente, que é uma terapia oriental e vai tratar o corpo todo. E você pode, daqui a pouquinho, vou só explicar um pouco sobre o método e você pode fazer perguntas para você, tá? Focada na sua dor, focada, pergunta focada no seu sintoma aqui, que eu vou te passar pontinhos aqui específicos do Finger Yoga para você tratar a sua dor, tá? A gente vai entrar profundamente nesse aspecto, tá? Meu nome é Paula Guimarães, tô aqui em São Paulo, no meu consultório, aqui é a minha marca, onde eu atendo, tá? E aqui com vocês online, através do Instagram e também a gente tem esse mesmo conteúdo lá no YouTube. Nosso YouTube é oquidoterapia, tá? Então, se você prefere assistir no YouTube ou mandar live para alguém que tem dor, que também quer, você pode depois, depois dessa live aqui, ela vai ser passada para o YouTube. Agora, ao vivo, ela é só aqui no Instagram, tá? Mas em breve a gente vai estar no YouTube também, tá? Ao vivo, mas ela fica gravada. Essa aula, que é uma live, vai ficar gravada para você, tá? Então, a gente vai focar em como você tratar o seu corpo, né? De uma forma muito mais prática, porque você pode fazer em qualquer lugar o Finger Yoga, né? Você... pontos aqui na mão, massagem na mão, né? Mesmo massagem, mesmo pressão, você pode, se você trabalha com acupuntura, tenho muitos seguidores aqui que já são acupunturistas, você pode usar agulha também. Essa parte aqui, a agulha dói bastante, porque tem muitas terminações nervosas, né? Então, é muito mais sensível por causa do nosso tato. E você pode também usar pressão, pressão. Você pode usar pequenos objetos, como uma caneta, um lápis, uma coisa mais assim, pontinha aguda, de várias formas você pode tratar a mão. É isso que eu vou ensinar para vocês, e aí você tem pontos relacionados ao corpo todo, e você pode me fazer perguntas. Então, você pode estar pensando, o que que é esse método? O que que é o Finger Yoga? Deixa eu explicar bem para você aqui. O Finger Yoga é um método onde você encontra aqui na mão, o seu corpo inteiro, nas duas mãos, tá? Então, por exemplo, se você pega uma mão, você coloca como se fosse um animal quadrúpede, tá? Como se a gente mesmo, nosso corpo, estivesse aqui, relacionado aqui. Então, aqui seria a cabeça, cabeça, né? Do animal, aqui seriam as duas patinhas da frente, aqui as duas patinhas de trás. Se a gente virar isso assim, ó, é o nosso corpo. Então, aqui tá a cabeça, aqui nesses dois, dois dedos aqui, o indicador e o anelar estão os braços, e no polegar e no dedinho estão as pernas. Então, a gente assim de quatro, tanto numa mão como na outra. baseado nessa observação, lá no Oriente, mais precisamente na Coreia, esse método veio da Coreia, tá? Você foi, você pode usar esse método para tratar seu corpo inteiro. Então, se você tem uma dor no braço, você vai usar o este, o este dedo. Se você tem uma dor na perna, o este, o este dedo. Aqui vai ser sua coluna, é como de um animal quadrúpede, a coluna vem até aqui, não é? E daqui sai o rabo, tá? Aqui é nosso abdômen todo que a gente vai tratar. Então, se você tem alguma dor, você vai perguntar aqui para mim, que eu vou te ensinar como localizar o ponto nas mãos. Esse método, ele veio lá da Coreia, com um nome Koryosho Jishin, né? Que é o nome mais difícil. E eu aprendi esse método no Japão, já faz 36 anos, tá? Eu fui para o Japão estudar terapias orientais. E já de cara, eu já estudei esse método, porque já tinha na escola do Masahiro Oki, esse método. Eu tinha ido lá, uma médica que também fazia acupuntura e ensinou esse método para os professores do Oki. Quando eu fui lá, todo mundo já usava esse método. E aí, houve uma adaptação pelo Osamu Tassimura, que hoje dirige todo o Oki, para Finger Yoga. Começou chamando assim. Por quê? Porque a gente fazia muito Yoga dentro da escola do Masahiro Oki. Diariamente, a gente praticava Yoga. E através dos pontos nas mãos, aumentava muito a flexibilidade do corpo e a agilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos fazer um exercício juntos, tá? Para melhorar a nossa flexibilidade no corpo, tá? E aí, na coluna também. E aí, acabou ficando esse nome de Finger Yoga, porque Finger é dedos em inglês, tá? Yoga. E Yoga é Yoga ou Yoga, né? Depende do lugar. A pronúncia pode ser Yoga ou Yoga. Por exemplo, no Japão, pode falar Yoga, tá? E também, por exemplo, como a gente fala assim, Tofu, não é? Tofu é aquele queijo de soja. Em japonês, você pode falar, dependendo da frase, Tofu ou Tofu, entende? Então, não tem essa de tem que ser Yoga ou tem que ser Yoga. Depende do lugar do planeta que você está, tem um som, né? Então, ficou esse método do Finger Yoga, porque ele traz uma agilidade corporal muito grande. Quando a gente mexe com a mão, a gente trata o corpo todo. Então, como que funciona? A nossa mão, na verdade, nossas extremidades, tem uma relação muito próxima ao cérebro, através dos nervos. Quando a gente dá um estímulo na mão, através do receptor ali, neural, né? Que é, quem recebe esse estímulo? Ele leva esse estímulo rapidamente até o nervo periférico, depois entra pelo nervo, vai esse estímulo até a medula, que é nessa parte aqui da cervical, por isso que a medula é tão importante. E a medula é o mesmo prolongamento do cérebro. Então, a medula leva para o cérebro esse estímulo. Eu estou explicando para você entender, para você não achar que é magia, para você não achar que é esoterismo, tá? Apertar um ponto e melhorar uma dor. Não é, entende? É científico, né? Há um processo nevrálgico, uma rede nevrálgica no nosso corpo e tudo passa pelo cérebro, inclusive os pontos nas mãos. Então, a mão tem uma relação com o cérebro muito íntima, muito próxima. Você pode perceber, por exemplo, quando a gente está muito tenso, a gente fecha a mão, não é? Quando a gente está, assim, mais ansioso, mais nervoso, fecha a mão. Então, eu percebo muito isso no atendimento, por exemplo, né? Uma pessoa vem e ela começa a relatar um caso, alguma coisa, um fato que aconteceu com ela. De repente, ela está assim, na maca, com a mão fechada, entende? Contando esse caso. Então, quando a gente está com a mão mais tensa, você já viu que, às vezes, algumas pessoas que têm algum problema mental mais grave, alguma deficiência mesmo, ou uma tensão mental muito grande, a mão se tensiona, né? Quantas vezes a mão treme, não é? Quando a gente está nervoso, a mão treme, transpira, transpira exageradamente. Então, a mão apresenta muito a condição do nosso cérebro. Ela também tem uma relação inversa, como o que passa aqui no cérebro, né? Que, por exemplo, uma ansiedade, né? Um nervosismo, né? Uma crise de pânico, um estado de alerta muito grande, a mão treme, né? O que passa no nosso cérebro, quimicamente e nevralgicamente, transparece na mão, tá? E o que a gente faz na mão vai lá para o cérebro, imediatamente. Então, é uma conexão muito rápida. As extremidades do corpo têm uma conexão muito rápida. Por isso que, na mão e nos pés, nas orelhas, tem pontos para o corpo inteiro. O pé, na reflexologia chinesa, tem pontos para o corpo inteiro, né? A orelha, na auriculoterapia, tem seu corpo inteiro. Você é um feto aqui, né? Como se fosse um bebezinho, tá? Então, quer ver, pega um mapa para mim, para eu mostrar para eles. E do finger yoga também, você está aqui inteirinho, né? Então, vamos perceber que as extremidades são muito importantes. Olha, dá para ver aí, dá um pouco de reflexo, né? Esse é o mapa dos pés, ó. Aqui você tem o corpo inteiro, né? Vamos mostrar também o mapa da orelha para eles, tá? Então, as extremidades, gente, têm um acesso muito rápido ao cérebro. E a gente, através das terapias orientais, isso é muito antigo, tá? Isso foi descoberto há milhares de anos, né? Hoje em dia, a gente já sabe, de uma forma científica, né? Que tem esse caminho que o nervo faz todo, né? Olha aqui da orelha, olha que beleza, ó. Tá vendo? Aqui é a orelha, aqui é o corpo inteiro, né? Como se a gente fosse um feto invertido, tá? Na frente e atrás da orelha. Só para vocês terem uma ideia. E a mesma coisa nas mãos. Então, todo o trabalho que a gente faz aqui na mão, rapidamente ele acessa o cérebro. Por isso que, ó, funciona. A gente vai fazer aqui junto, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer uma prática. Nós vamos fazer um pequeno movimento e vocês vão perceber como melhora, tá? Já tem uma pergunta aqui, da Estevão. Pergunta se o fato de eu ter artrite nas mãos, como ficam os estímulos? Então, artrite na mão já compromete, por exemplo, a condição do seu corpo, já interfere no seu corpo, né? Então, sempre que a gente tiver uma dor na mão, em algum lugar, você vai relacionar essa dor com uma parte do seu corpo. Então, artrite é uma inflamação, né? Todo it é uma inflamação. Então, onde inflama no seu dedo, também é possível que esteja inflamado no seu corpo. Por exemplo, nós vamos aprender, assim, aqui a perna. Vou dar já um exemplo prático, tá? Aqui a perna, né? Então, suponhamos que aqui inflamou, porque a artrite, ela vai, cada época, ela inflama uma parte, uma articulação do corpo, não é? Então, tem época que sar aqui e aparece aqui, entende? Sar o joelho, aparece o tornozelo, não é? A artrite reumatoide, por exemplo, ela vai criar uma inflamação na articulação, todinha, em volta, no colágeno que tem aqui, das cartilagens, tá? Então, se você tem uma inflamação nessa articulação, né? Digamos assim, então dói bastante sua articulação. Eu te pergunto, essa articulação tá relacionada a essa perna do mesmo lado e ao joelho, tá? Porque aqui é virilha, joelho, tornozelo, né? São três articulações aqui, igual a gente tem três articulações na perna. Assim, vocês já vão entendendo um pouco do finger ioga, quem ainda não conhece, porque eu já falei muitas vezes do finger ioga aqui. Então, se você tem a inflamação com dor nesse momento aqui, significa que também o seu joelho está bastante comprometido em desequilíbrio, ou com dor, ou com uma condromalácea, ou com uma articulação, ou a própria artrite lá no joelho também aparecendo. Então, tem uma relação com o seu corpo. Então, a gente tem a coluna aqui atrás, né? Toda. Se você tem uma dor nessa região, por exemplo, aqui, a lombar. Então, você vai ter alguma coisa na lombar. Sempre essa relação, não só da mão com o cérebro, mas também da mão com o corpo todo. Então, a gente acha que aparece uma tendinite na nossa mão, que isso não tem nada a ver com nada, tem a ver com tudo. A gente tem que começar a olhar o corpo como um todo, gente. Não vamos mais pensar o que eu tenho passado sempre para vocês e continuo falando, claro, que nós somos um todo. Então, não existe um ponto para resolver a sua artrite. Não existe. Existe um estilo de vida. Existe um cuidado inteiro. Existem pontos, existem alimentos anti-inflamatórios. Estou dando exemplo da artrite aqui por causa do Estevano. Mas a gente pode levar isso para qualquer outra inflamação, qualquer outro ite que você tenha. gastrite, gastrite, rinite, sinusite, amidalite, otite, faringite, pursite, tendinite e assim vai. Todos os ite, cistite, facite plantar no pé. Então, existe um cuidado todo do seu corpo, porque a gente não está separado, principalmente o cérebro, né? Que eu estava falando da mão com o cérebro. Então, para você ver como o nosso estado do sistema nervoso, porque o cérebro é o sistema nervoso central, nossa medula é o sistema nervoso central, aparece na mão. Então, também, a inflamação que você tem no corpo, Estevano, aparece na sua mão. Está aparecendo, tá? Mas essa inflamação não está só na mão. Ela está no seu corpo. Ela pode estar começando lá no intestino também, né? Então, é possível que você tenha um intestino mais sensível, um microbioma em desequilíbrio. O microbioma, gente, do intestino é as bactérias. A gente tem 10 trilhões de seresinhos que não são humanos, não são humanos, tá? Que hospedam na nossa casa, no nosso intestino. 10 trilhões, tá? Então, se esses seresinhos que são bactérias, protozoários, vírus, eles se desequilibram, fica mais bactérias ruins do que bactérias boas. O que é bactéria boa e ruim? Bactéria que ajuda na nossa digestão é bactéria boa. Bactéria que ajuda na absorção do alimento é bactéria boa. Por isso que a gente tem que manter esses hóspedes ali, porque eles já fazem parte da nossa vida. A gente já nasce e já vem também de nossa mamãe, né? Esses vírus e bactérias, tá? Então, se a gente come de uma forma errada, vai inflamar o intestino. E onde vai aparecer? Vai aparecer em algum lugar. Vai aparecer na sua artrite reumatóide. Vai aparecer na sua rinite. Vai aparecer na sua amidalite. Entende? Então, a gente precisa cuidar do todo. E o todo tá aqui na mão. Vamos voltar pra mão aqui. O todo tá aqui na mão. Então, você vai trabalhar com mais cuidado nas partes que você tem dor pela artrite, pela inflamação, tá? Eu aconselho você colocar um pouquinho a mão. Quando a gente tem dores nas articulações, põe a mão de molho num pouquinho de água morna. Pode ser com um pouquinho de gengibre que aumenta a circulação. Se você tem mãos geladas, se você tem inflamação na mão, não lava muita roupa na água gelada. Use uma luva grossa ou louça na água gelada. Se você não tem água quente na pia, pra lavar louça. Frio não é bom pras articulações, tá? Isso dentro do conceito das terapias orientais. Inflamação, frio não é bom. Olha quanto aprendizado aqui, tá? O que eu aconselho você fazer é colocar a mão em água quente, morna. Não precisa ser muito quente. Não vai se queimar. Tenha muito cuidado, tá? Quem é diabético perde a sensibilidade do calor nos membros. Quem tem ranceníase também perde a sensibilidade. Então, você vai fazer com prudência as coisas. Com cuidado, com percepção do seu corpo. Não vai fazer desconectado. Põe a mão lá na água quente e queima a mão. Então, você pode pôr um gengibre raladinho. Ou é muito difícil pra você ralar um gengibre. Dá muito trabalho. Compra óleo essencial de gengibre. Põe umas gotinhas na água. Por que o gengibre? Porque o gengibre ativa a circulação. E a água quente é vasodilatador, tá? Ela abre, abre os vasos. Então, vem mais sangue. Porque quem que vai sarar essa artrite? Ou qualquer outro ite que você tenha, tá? Pode ser lá no pé. Facite plantar. Põe o pé na água quente. A nossa ortopedia indica água fria e gelo, tá? A ortopedia oriental e eu indico água quente. Morna pra quente. Dentro do suportável. Por quê? Porque acontece uma vasodilatação. E quem vai curar a inflamação no corpo é justamente os glóbulos brancos que tem no seu sangue. Se você põe frio, o vaso se contrai. Então, não vem sangue. Vem pouco sangue. E, às vezes, o vaso precisa expandir pra vir mais glóbulos brancos. Então, você põe calor. O calor relaxa a musculatura. O calor faz vir mais sangue. O sangue traz glóbulos brancos, que é o que defende o seu corpo da inflamação. São os glóbulos brancos. Não sara se você não tiver glóbulos brancos. Então, você traz mais glóbulos brancos. Tá bom? Então, se você tem dor nas mãos, pode ser uma tendinite, pode ser um túnel do carpo, pode ser um dedo gatilho. Já é um grande ensinamento. Coloque em água quente por 10 minutos, por 5 minutos. Todo dia, sua mão. Não lave louça com água fria. Não lave roupa com água fria. Se for lavar, põe luva. Uma luva que isola um pouco a temperatura do seu corpo. Não deixa a mão ficar fria. A mão fria não é bom para todo o sistema nervoso do corpo. Tá bom? Vamos ver se vocês têm perguntas também. Então, olhando assim, já dei uma dica do Finger Yoga. Já dei esse cuidado com a mão de esquentar. Massagem na mão com o olho é muito bom. E agora, o que eu queria dizer para vocês um pouco é assim. Muitos de vocês já conhecem o Finger Yoga, não é? Não estou falando muita novidade. Falei do calor, que ajuda muito a mão. Quem conhece, já coloca aqui. Quem está me acompanhando há bastante tempo, já conhece o Finger Yoga, porque eu uso muito aqui para ajudar vocês a melhorar a dor. Então, o Finger Yoga, gente, é um curso que eu fiz agora para vocês. E é assim, suponhamos que você não conseguiu comprar o Vive em Paz com sua coluna, que é aquele meu curso da coluna. Porque ele é mais caro, porque você está no começo do ano, você está apertado e tal. Então, você pode se tratar, você pode aliviar suas dores com o Finger Yoga, que é um curso bem mais em conta, tá? Então, se você quiser, se você puder, tem um link lá na bio. A bio é aquela página inicial, aqui do Instagram, que tem o símbolo lá do Okido, da minha escola. Lá tem um link de um curso que é bem mais barato, tá? Bem barato, bem acessível. Dá para você parcelar em 12 vezes. E você mesmo se autotratar com o Finger Yoga, tá? Então, o Finger Yoga, na verdade, ele tem tratamento para os órgãos que ficam aqui, todos os órgãos internos. Então, coração, pulmão, tem intestino, fígado, estômago, né? Então, o órgão está muito ligado à coluna também e o órgão também está muito ligado a doenças, né? Enfermidades. Então, uma labirintite, uma enxaqueca, uma sinusite, tudo tem relação com o corpo. Também, dentro desse trabalho do Finger Yoga, eu estudo muito, indico muito, ensino muito a tratar a cabeça. Então, tratar, assim, problema de audição, surdez, zumbido no ouvido, bruxismo aqui, problemas de visão, enxaqueca, labirintite, quando a gente fica junto, fica tonto, né? Tudo você pode usar a ponta do dedo que você trata a cabeça, né? Então, explico bem como tratar isso. E as articulações, né? Como a gente tem o corpo todo aqui, aqui estão as articulações dos braços, as articulações das pernas, a coluna inteira aqui no dedo médio, tá? Então, você vai aprender a tratar a sua coluna inteira, dor na cervical, cervical mais presa. Tem muita gente que já está aprendendo aqui comigo há bastante tempo, não é? Lombar, torácica, como movimentar. Tem uma parte do curso do Finger Yoga que é muito legal, que são os exercícios. É esse que eu quero fazer com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, dentro desse curso também, você tem essa parte dos exercícios. Então, se você não consegue abaixar, pegar no pé e você usa o Finger Yoga, se você vai torcer o corpo, está todo preso, se você vai soltar o ombro, tem um ombro que está preso, não levanta o braço. Então, tem uma série de pontos do Finger Yoga para soltar o movimento e deixar a gente mais flexível. porque, inclusive, o Walkie dizia que a coluna, a coluna nossa, ela é também relacionada ao nosso cérebro, porque ela é parte do encéfalo, ela é o mesmo, é um rabo do nosso cérebro. Eu costumo dizer assim, de uma forma leiga e carinhosa, é um rabo do nosso cérebro. Então, se a coluna tem flexibilidade, a gente também tem flexibilidade mental. Quando a coluna é flexível, a gente também é flexível mentalmente, para as mudanças, para as coisas que acontecem. Desde coisa muito simples, você quer ir para a praia e amanhece chovendo. Aí você estraga o seu dia, porque não foi como você queria, ou coisas mais sérias, como vem lá uma situação dessa e a gente tem que usar máscara, aí você não aceita a máscara. Entende? Então, está faltando um pouco de flexibilidade. Ou sua neta vai morar com um rapaz sem casar, não é? Aí você não aceita. Ou seu filho tem uma relação homossexual, aí você não aceita, aí acaba com sua vida, porque você não aceita. Então, vamos ser mais flexível, ser mais flexível nas nossas crenças mesmo, sabe? De aceitar o outro como ele é, de aceitar o tempo como ele é, aceitar o mundo como ele é. Não quer dizer que você vai se submeter, mas você não vai estragar o seu dia porque ele amanheceu nublado. Você não precisa ficar deprimido porque seu dia amanheceu nublado. Entende? É parte da natureza, precisa de chuva, precisa de tempo nublado. Quando a gente não controla o que a gente quer controlar tudo, aí se não acontece do jeito que a gente quer, a gente entra em depressão, não é? Ou outros sintomas. Então, a flexibilidade é muito importante. E esse curso agora tá com uma super, super promoção pra vocês aqui. Eu tô vendo aqui o preço, que é de R$697, tá R$447 à vista. Ou você pode dividir em 12 parcelas de R$43,55 no cartão. Então, 12 parcelas de R$43,55 é bem acessível, tá bom? Então, vamos continuar aqui vendo aqui o Finger Yoga, tá? A gente tá com as inscrições abertas e o link tá lá na bio, tá? Você pode indicar pra alguém também, mandar essa live, tá? Agora, você tem alguma dor aqui? Vamos ativar aqui os comentários pra ver se você tem alguma dor que você quer perguntar pra mim que eu posso te dar alguma orientação aqui do Finger Yoga. Agora, vamos tomar água. Nosso corpo é de 65% a 70% composto de água. Esse sangue que eu tô falando que precisa ir pra mão pra melhorar a sua artrite, ele tem água também dentro dele. É o plasma, né? Precisa de água. Nosso disco da coluna é 80% água. Nosso cérebro é 80% água. E você sabe que se você não tomar água, a primeira coisa que você sente no cérebro chama Brain Fog em inglês. Brain é cérebro. Fog é fumaça. Você fica com o cérebro enfumaçado. O que que quer dizer isso? Você quer pensar numa coisa, ah, o que que eu vou falar na live? Aí não vem aquilo que você vai falar. Aí você vai falar uma palavra, não vem a palavra, né? Então, são esses lapsos de memória também, tá? De cognição. Isso é falta de água. O cérebro sente imediatamente. Quando baixa em 2% a sua hidratação, o cérebro já sente. E às vezes, se você tá cansado mentalmente, você pensa, eu tô tomando água o suficiente? Tá? Já começa aí, com cansaço cerebral, um embotamento do cérebro. Fica uma nuvem no cérebro. Você não consegue pensar direito, com clareza. Esse é um. Outro é o seu disco da coluna, que é 80% água. Então, você vem aqui com o seu disco desidratado, né? Tá aqui com dor, tá com hernia, tá com artrose. E você tá se hidratando com água, água boa, né? Então, vamos tomar um pouquinho de água. Mônica Basilo, joelho com muita dor. Vamos lá, Mônica. Então, assim, ó. Imagina isso aqui. Pode ser joelho direito ou esquerdo. Vou mostrar os dois, tá bom? Isso aqui sou eu. Isso aqui é você. Você faz assim. Essas duas patinhas de trás, ó, dedinho e polegar, são as pernas do animalzinho, como se eu tivesse aqui de quatro. Então, essas duas são minhas pernas, tá? Aí, eu coloco a mão assim, ó. Esses dois dedos são a perna desse lado. Essa perna aqui. Esses dois dedos daqui, ó, são a perna desse lado. Perna esquerda, tá? Então, aqui. Entendeu? Quando você coloca a mão assim, você vai achar esses dois dedos. Esses dois polegar e dedo mínimo, do lado de lá, é perna de lá. Polegar e dedo mínimo, do lado de cá, é perna de cá. Tá? Sem pensar em direita e esquerda. Pensando do lado do seu corpo. Você vai fazer isso com a mão. Não vai fazer isso. Tá bom? Assim. Palma da mão pra frente. Aqui é a frente do seu corpo. E aqui é atrás do seu corpo. Então, aqui é você de frente. Entendeu? Então, vamos dar o exemplo desse lado aqui, ó. Se esse joelho dói, eu tenho aqui três articulações na perna. Quadril, joelho, tornozelo. Não é, gente? Todo mundo que tem perna, né? Claro, porque existem pessoas que não têm e têm dor fantasma. Você pode usar o finger yoga pra dor fantasma. Que é quando a gente perde um membro, a gente perde um órgão, a gente perde uma parte do corpo, nem que seja a ponta de um dedinho, a gente tem dor fantasma. Tá? Você usa o finger yoga pra tratar dor fantasma. Eu já usei no hospital, com pessoas que amputaram a perna. Tá bom? Então, pela minha experiência, é muito importante saber o finger yoga pra dor fantasma. Tá bom? Funciona muito. Tá? Então, porque é uma dor que não tem o que fazer. Tá? Não passa com analgésico. Né? É outra conexão. O cérebro ainda está se adaptando ao fato de você não ter mais aquela parte no seu corpo. ou mesmo um órgão, um útero que você tira, né? Qualquer parte, uma vesícula, você pode ter dor. Tá? E aí você usa a mão. Então, vamos lá. Perna tem quadril, joelho, tornozelo. Quantas articulações eu tenho aqui, ó? Quadril, joelho, tornozelo. Não é? Nesse dedinho. Nesse dedo, eu tenho só duas articulações. Tá? Essa aqui, essa aqui, no polegar. Então, eu vou usar essa aqui, tá vendo? Meu dedo magro aqui, ó. Essa aqui. Quadril, joelho, tornozelo. Essa aqui é o metatarso aqui, né? É o metacarpo aqui, tá? Que é esse ossinho que forma o dedo, forma a falange, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho aqui o comentário só pra você ver certinho o ponto. Daqui a pouco eu volto, porque eu vou responder as perguntas aí, tá? Então, vamos lá. Ela tem dor no joelho, né? Então, a gente vai tratar nessa mão, suponhamos que seja o joelho dessa perna aqui. Vai tratar aqui o joelho, ó, tá? Toda essa articulação aqui, ó. Vou pintar ela em vermelho aqui. E nesse dedo, vai ser aqui, ó, tá? Essa articulação. Agora, como você vai tratar? Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer assim e assim. Então, é a articulação inteira, o lado daqui da frente, né, do dorso da mão e da palma da mão, tá? Então, o dorso dessa articulação e também a palma. Aí, você vai pegar esse dedo, ó, vai torcer todo ele, assim, várias vezes, soltando o ar. Quando a gente aperta a ponta, a gente solta o ar. Então, torce pra um lado, torce pro outro, tá? É, depois, você vai torcer aqui também, ah, pra um lado, pro outro, torce pra um lado, torce pro outro, tá? Você vai achar ponto de dor aqui, aqui, tá? Se dói mais do lado de fora, você pressiona o lado de fora, tá? Se dói mais o lado de dentro, você pressiona o lado de dentro, aqui, ó, e torce pro um lado, e torce pro outro, tá? E puxa, e puxa, esse dedinho. A mesma coisa você vai fazer aqui. No mínimo, você vai dar 30 estímulos em cada articulação dessa, dando atenção pra onde que dói mais. Se dói mais aqui, se dói mais aqui, tá? E aí, aí, você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte, é, você vai torcer, puxar, você pode alongar, também, o dedo pra cá, o dedo pra lá, ó, alongar, pra cá, pra cima, pra baixo, tá? pra baixo e pra cima. Então, joelho tá aí, tá bom? É, então, agora, eu quero saber outras, outra pergunta, vocês vão fazer aí outra pergunta, tá bom? Enquanto vocês fazem, eu vou tomar mais uma aguinha. Vamos ver outra pergunta. Você vê, depois, um reloginho pra mim? Vamos ver se tem uma pergunta aqui. O que seria água boa? Água boa pode ser uma água que tenha um pH mais alcalino, tá? Às vezes, você vai comprar água de garrafinha, né, que não é tão boa, porque a garrafa pode ter BPA, que é uma coisa que, se ela tomar sol, ela solta uma substância bem nociva pro corpo, BPA, que chama, tá? Mas, você olha aqui, no rótulo, o pH dessa água, né, o pH do nosso corpo é 7,35, então, é ideal que esse pH seja mais ou menos parecido com o nosso corpo. Tem água muito, muito, tem muito marketing dizendo que é boa, aí você vai lá ver, o pH é 5, 5%. Você olha, pH, vem escrito aqui no rótulo dela, tá? pH dela, fisiológico. Então, procura água que tenha o pH mais alto e mede o pH da sua água, do seu filtro, né? Então, você filtra, pode usar filtro de barro, aí você tem, sabe a loja de produtos animais? Vende um kitzinho que você põe no aquário pra ver o pH, aí conforme a cor, você vê o pH da água, vê um pH saudável, se tiver água ionizada, é muito bom também, tá? Um pH de 7 pra cima que é ideal pra gente, tá? Porque a maioria dos alimentos que a gente come é muito ácido, então a gente precisa caprichar na água num pH bom, tá? Pode pôr um pouquinho de limão também, umas rodelas de limão na água, pra ela ficar mais alcalina. A gente acha que limão é ácido, mas num processo lá digestivo, o limão na água fica mais alcalino, tá? Pro pH. Então, se você tem gastrite, dor no estômago, pode usar limão na água, pode pôr a rodela do limão lá com casca e tudo lavadinho dentro da sua jarra de água e vai tomando essa água ali ao longo do dia. para tratar síndrome de túnel do carpo. Mário Zocchio. Zocchio. Não sei se falei certo, Mário. Então, vamos lá. Síndrome do túnel do carpo. Tirar aqui os comentários um pouquinho. Túnel do carpo, né? Ele pode inflamar também, a inflamação. pode inflamar aqui, dá dor nessa região. Às vezes tem dor aqui também, né? É no punho, tá? É no punho. Punho envolve toda essa articulação. Aqui desse lado é pulso. Toda articulação é o punho. Tá? Então, depende do túnel do carpo, pode dar sintoma de dor aqui no lado yin ou sintoma de dor no lado yang aqui, né? Yang é onde bate o sol aqui. Tem várias formas de dar sintoma. Então, como que o Mário vai tratar e todo mundo que tiver dor, tendinite, aqui no punho, pode usar isso mesmo, tá? O Mário, a gente vai usar o seguinte, esses dois dedos são a patinha da frente. Lembra que aqui nós somos um quadrupede para quem está chegando agora. Então, ó, patinha da frente, patinha de trás. Vamos pegar as patinhas da frente, ó. Que dedo que é? Indicador e anelar, não é? Então, suponhamos que seja neste dedo dele, nesta articulação, neste punho, nesta mão, o túnel do carpo inflamado. Primeiro é a inflamação, né, Mário? Então, tem que começar a cuidar. Cuida aí da água, mais alcalina, cuida do intestino, porque a inflamação começa muito no intestino. Alimentos anti-inflamatórios. Eu tenho feito muito trabalho aqui sobre isso, gratuito para vocês, de alimentos anti-inflamatórios. e vou fazer ao longo desse ano. Já tem muito assunto para a gente falar sério, tá? Então, fica aqui comigo, me acompanhando aqui no YouTube, que vai ter conteúdo bom para caramba aí, para vocês, de como tirar a inflamação do corpo, ajudando vocês a melhorar, porque túnel do carpo é inflamação, né? Então, tendinite é inflamação. Então, precisa não só apertar pontinho, mas cuidar do todo que eu tenho falado. Então, esses dois dedos, tá? Esses dois dedos são braço. Esse dedo anelar, que é do anel, né, da aliança, esse dedo é do lado de lá. Então, vai ser esse braço. Esse dedo, ele tá, a gente divide o corpo aqui no meio, ó. A gente divide, esse dividiu o corpo aqui no meio. Tudo que tá desse lado vai ser eu dividida ao meio aqui, vai ser esse meu lado. Tudo que tá do lado de lá vai ser eu dividida do lado de lá, tá? Então, a mesma coisa nessa mão. Do lado de lá vai ser o meu corpo do lado de lá. e do lado de cá vai ser o meu corpo do lado de cá, tá? Então, o que que acontece? Se o túnel do carpo dele inflamado for nesse braço, nesse punho, vai ser esses dois dedos, porque tá do lado de lá. Se for nesse aqui, vai ser esses dois dedos, que tá do lado de cá, entendeu? Então, você vai ver onde que tá a sua dor e vai fazer do lado que tá a sua dor. Do lado de lá ou do lado de cá? Então, indicador e anelar, o dedo muda. Aqui, indicador e anelar também, o dedo muda, tá? Então, vamos fazer uma suposição que seja aqui, a dor dele, tá? Vai ser esse lado. Então, vai ser nessa mão, esse dedo. Qual que é a articulação que se refere ao punho? É essa aqui. É a última, não é? Porque quantas articulações a gente tem no braço, gente? Ó, vou pintar já as duas aqui pra vocês verem. A gente tem ombro, cotovelo e punho, não é verdade? Se você tem todo o braço, você vai ter ombro, cotovelo e punho. nesse dedo e nesse dedo você tem ombro, essa articulação, não tô falando falange, tô falando a articulação, é a dobra, é a junta, tá? Então, ombro, cotovelo, essa segunda, a primeira é ombra e a terceira é punho, igualzinho aqui, ombro, cotovelo, punho. Então, aqui é o seu braço. Se dói mais desse lado, que é a face palmar, né? Nossa palma da mão, você vai procurar o ponto aqui, ó, na face palmar do seu dedo e nessa mão aqui. Se a dor se manifesta mais desse lado, você procura o ponto na face dorsal, que é essa face onde toma sol, aqui ou aqui, a face dorsal, tá? Você pode procurar com um objeto assim, um pouquinho mais pontiagudo, por exemplo, né? Achar bem o localzinho de dor, ó, tá vendo? Você faz assim, ó, aí você pode usar também um objeto que você vai fazer um rolinho aqui, pra tratar, mas você pode usar só o dedo também, tá? Então, você torce, torce essa falange, a articulação, desculpa, não é a falange, é a articulação da falange, a junta, aí você aperta, aí você aperta do outro lado, quatro faces, aperta a lateral, aperta em cima e embaixo, torce pra um lado, torce pro outro, torce pra um lado, torce pro outro, aí vem pra cá, 30 vezes no mínimo, quantas vezes por dia? Pode ser três vezes por dia, tá? Então, você faz de manhã, faz na hora do almoço, no seu intervalo que você tem no trabalho, faz à noite, tá? Aí você pega o outro dedo, 30 vezes também, ó, torceu, soltou o ar, torce pro lado, torce pro outro, tô apertando bem, massageou, ó, massageou a lateral, massageou frente e trás, trocou o dedo assim, deixa o ombro relaxado, não vai tratar seu túnel do capo aqui, ó, e tensionar todo o seu trapézio lá, fazendo assim, é claro que eu tô fazendo uma caricatura, mas a gente tem essa tendência de tensionar, quando tá aprendendo uma coisa, não é? Às vezes a gente vai escovar dente assim, ó, tá? De tão tenso que a gente tá, prende, soltar e relaxar seu trapézio, porque muitas vezes vem daqui da cervical, aí você aproveita e trata aqui. Se sua dor é no braço, a dor pode vir da cervical, aí se trata a cervical aqui na mão. Se sua dor é na perna, que vocês estão falando o joelho, o túnel do capo, aí se trata junto a lombar, porque todo o nervo que desce pra perna sai da lombar e sacro. Todo o nervo que vem pro braço sai da cervical e início da torácica, então você vai tratar junto a coluna, não só o túnel do capo, você entende? E vai fazer aí dentro do seu limite, quantas vezes você puder fazer, do seu limite de dor, você não vai machucar o seu dedo, né? Você vai fazendo dentro da possibilidade, o limite de dor é até onde você aguenta, né? Então, você não machuca seu corpo, pode pôr água quente aqui, como eu falei, no túnel do capo, tá? A mão de molho na água quente, tá? Agora vamos voltar aqui o comentário pra você falar comigo, entendeu? Mário, vê se dói esse ponto em você aí, me fala aí, tá? Vamos passar esse aqui, fazer ele andar. Agora, gente, já estamos quase terminando, eu vou atender daqui a pouquinho, né? Então, é pra vocês entenderem, entenderem, tá? Eu vou sempre colocar aqui informações pra vocês, tá? Mas se você quer fazer o curso todo, como tratar órgãos, como tratar os braços, os membros, como tratar a dor fantasma, como tratar tudo da cabeça, como tratar as dores nas articulações, como tratar a coluna, principalmente, né? Porque vocês sabem que eu sou especialista na coluna, né? Mas a coluna depende dos órgãos, então tem que tratar os órgãos também, tá? Então, se você quer aprofundar e ter esse material por um ano, um ano ali, você vai lá na bio, clica lá, envia pra alguém que tem muita dor, é uma forma mais acessível que eu achei de passar pra vocês que não puderam, por exemplo, comprar o curso Viva em Paz com sua coluna, que é um curso, assim, um pouco mais caro, né, gente? Então, pode comprar esse que é mais em conta, lá pra frente, se compra o outro, como você quiser, entendeu? São 12 parcelas de R$43,55, né? Você pode, às vezes, fazer isso. Ah, Mário, você já fez o curso, é meu aluno, tá? Então, você pegou bem o jeito aí, né, de tratar o seu túnel do carpo. Muito obrigado, Mário, pela sua participação, obrigado também por ter feito o meu curso, porque são esses alunos, gente, que me ajudam aqui a fazer esse conteúdo gratuito pra vocês, né, de estar aqui podendo estar fazer um trabalho mesmo de verdade, né, de passar informação pra você com todo cuidado, né, com a informação que eu passo de qualidade, não é qualquer coisa que eu tô ensinando, não é, assim, ao Léo, né, um trabalho bem feito com muito carinho que eu faço, com muito respeito a vocês e também muito agradecimento também pela presença de vocês aqui comigo, né, pela recepção de vocês, porque vocês, na verdade, estão sedentos, né, de uma melhora, estão buscando uma cura, estão buscando melhorar, né, Cris, aqui, beijo, obrigada pelas dicas, revê essa live, pensa no calor nas mãos, manda pra alguém que tá com dor, tá, nas mãos, o túnel do carpo, Cristina, eu comprei o curso, maravilhoso, parabéns, Cristina, obrigada e bem-vinda ao curso, é isso, gente, que eu tô dizendo, esses alunos que compram o curso são muito importantes pra todos nós, pra mim e pra vocês que estão me assistindo aqui, porque eles que permitem que eu tenha uma possibilidade de investir um dinheiro aqui nesse trabalho online, entendeu, de poder estar aqui fazendo um trabalho gratuito online, tá, então, muito obrigada, obrigada pela presença, tem aí o curso que é bem mais em conta pra você que não pode comprar o outro, pra você que quer aprofundar no Finger Yoga, tá bom? E a gente se vê agora sexta-feira, hoje tá com cara de segunda-feira aqui em São Paulo, porque foi feriado ontem, né, então parece segunda-feira, a gente se vê sexta-feira, tá, que eu vou fazer uma mentoria online, vocês vão aprender comigo como tratar uma pessoa idosa, né, com que cuidados que a gente vai ter com o idoso, bem idosa mesmo, nossa convidada, tá, então como tratar sua mãe, seu pai, como tratar sua tia, como cuidar, ou você mesmo que já tem bastante idade tá aqui, parabéns, tá me acompanhando pela internet, ou seja, você tá usando o cérebro também pra aprender coisa nova, não é? Aprender a usar internet e YouTube, parabéns pra você que tá fazendo isso, esse esforço que é a gente aprender a tecnologia, não é, gente? tá, então, um beijo grande, se cuidem, tá, e até sexta, 12h33 aqui, beijo!